Comunidade Educativa e Pública em geral, apresentamos hoje a primeira emissão experimental do telejornal da EQC TV. Televisão online do agrupamento das escolas da Quinta do Código. Nosso grande objetivo é partilhar com toda a comunidade as vivências e experiências vividas no nosso diário de dias escolar. Contamos estar convosco todos os dias. No passado dia, 22 de setembro, realizou-se uma visita de estudo à Exposição Portugal Tecnológico na FIU e ao Museu das Comunicações com as turmas no Anoá e com o ION. E aí, caralho! 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 E não vai, não vai. Para esta semana, 18 a 22 de outubro, destacamos o Dia Mundial da Alimentação, promovido pelo projeto de educação para a saúde do agrupamento. Para além de diversas atividades que vão decorrer no CREM e para a qual duvidamos toda a comunidade educativa a participar. Teremos também várias ações de sensibilização ao nível das turmas, dinamizadas pelo Dr. Ramon, médico de saúde pública do Centro de Saúde de Sesimbra. Recepção à Comunidade Educativa 2010 A CREM Municipal de Sesimbra promoveu no agrupamento de escolas da Boa Água, no passado dia 8 de outubro, a tradicional recepção à comunidade educativa. Contou com a presença de mais de 400 pessoas, entre professores, auxiliares de ação educativa, alunos e representantes de diversas entidades. Esta recepção contou por uma animação promovida por alguns grupos de dança de Sesimbra e por um grupo musical. A recepção iniciou-se pela apresentação de cumprimentos pelas entidades oficiais presentes, seguindo-se à homenagem de professores, auxiliares da ação educativa e a alunos que se destacaram no ano entre outros. A nossa escola foi homenageada pela sua cadeira a doutora, Antônia Tavares Gonçalves, professora do nosso agrupamento recentemente apresentável e a Ergelana do 9º ano, lá na Marte, destacada como uma melhor aluna. Decorre na escola SES várias exposições que podes visitar na companhia dos seus familiares e amigos. No âmbito da disciplina e de geografia, decorre-me uma exposição de trabalhos da comemoração do Dia Internacional para a Erradicação da Progureza, elaborada pelos anusões. Também podes visitar a exposição de trabalhos dos alunos do curso EFA Secundário e Noturno.